Hoje aqui na 3D Suplementos o assunto é a proteína isolada, famosa proteína isolada, né Ronan? Pra que que serve? Proteína isolada é muito indicada pra quem quer emagrecer, porque ela é isolada de açúcares e gorduras. Então quem busca uma alimentação mais saudável, uma refeição mais saudável, ela é totalmente indicada. Mas pra isso você tem que buscar um produto de extrema qualidade, top de linha no mercado E aqui na 3D você vai encontrar, né Ronan? Isso mesmo, só produtos com qualidade garantida, laudos aprovados, top de linha. E olha, eu sei que tem promoção, é isso? Tem promoção de 10% de desconto nos pagamentos à vista, dinheiro ou débito. Gente, a loja é incrível e você tem dois endereços. Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 349 e no centro a Janor Meira 522. Telefone? 3204-1491 e 3208-7407. 3D Suplementos? Mais que uma loja, sua melhor opção. 3D Suplementos? 3D Suplementos? 3D Suplementos? 4D Suplementos? 4D Suplementos?